Alô, Família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você é torcedor de outros clubes, tudo bem? Vamos falar do São Paulo, mas antes, aquele recadinho rapidinho da Binomo, o aplicativo de investimento para maiores de 18 anos, porque o investimento pode gerar riscos. E eu fiz aquele vídeo explicando para você como é que funciona. Roda aí! Pessoal, então você já sabe, a Binomo tem assistência técnica 24 horas e você pode participar dos torneios. É só você clicar aqui e vão aparecer vários torneios para você participar, tá vendo? Aqui estão os torneios. Vamos fazer agora o nosso investimento. Eu vou fazer um investimento de R$ 400,00. Olha só, o nosso lucro foi de R$ 704,00. E para sacar é muito simples, você vem aqui e já vão aparecer os bancos para você fazer o saque do seu dinheiro. Na descrição tem uma conta Binomo para você, no valor de R$ 4.000,00, equivalente a R$ 1.000,00. Isso é um presente aqui do canal. E agora vamos falar da classificação do São Paulo para a final do Campeonato Paulista. Eu confesso para vocês que eu estava bem preocupado com esse jogo. Tamanho trauma que eu fiquei daquele vexame contra o Mirasol no ano passado. Estou muito aliviado, sinceramente, estou muito aliviado e muito feliz, principalmente, pelo futebol que o time desenvolveu. Eu acho que a gente vai chegar na final do Campeonato Paulista pela segunda vez. Chegou nos últimos tempos, né? Chegou em 2019 contra o Corinthians. No começo de trabalho do Cuca ali, o Mancini, que chegou e saiu. E depois, em 2020, o vexame na mão do Diniz contra o próprio Mirasol. E agora a gente vai fazer uma final. Não vou dizer que o São Paulo é o favorito, porque eu não acho o São Paulo favorito. É clássico, acho que o equilíbrio é enorme. Mas eu não me lembro de estar tão confiante, pelo menos numa decisão digna do São Paulo. Porque algumas coisas muito importantes do São Paulo mudaram. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Analisar o jogo, o resultado, beleza. A gente faz uma live hoje, às 11h30, 20h para meia-noite, no Boteco do Barolo, para falar mais calmo, com tranquilidade sobre isso. Mas eu acho que, além de ter mudado a direção, né? Então, cobrança, a vinda do Muricy, eu acho que é importante. A vinda do Rui Costa, que conseguiu as contratações, trabalhou muito nessas contratações. Do Miranda, que faz uma diferença enorme. Do Benites, que faz uma diferença enorme. Mas eu acho que a principal mudança, a principal peça nova no São Paulo se chama Hernan Crespo. Porque o que ele apresentou nesse começo de trabalho com 19 jogos, nem 20 jogos, o que ele apresentou mostra que um dos nossos maiores problemas era, sim, o treinador. Mas o que eu vejo hoje no time do São Paulo, a vontade que o time do São Paulo tem, e faz um, e faz dois, e faz três, e continua em cima. Eu acho que a gente vai ter a semana inteira para discutir os pontos fortes, fracos do Palmeiras, do São Paulo. Mas eu estou muito contente, porque eu sempre falei nesse canal aqui, você que me acompanha, testemunha, sempre falei que o São Paulo precisava mudar a postura. Os jogadores precisavam mudar a postura. Os dirigentes tinham que mudar a postura. O treinador tinha que mudar a postura. E hoje a gente viu, hoje não, a gente está vendo nos últimos jogos, uma postura diferente desse time que fez oito gols em dois jogos. Então eu acho que não era um passe de mágica. A gente cansou de comentar aqui. Não era um passe de mágica. Hoje a gente tem um treinador que colocou o Daniel Oves na lateral direita. Ele foi convocado para a seleção brasileira. Então não era simplesmente ter um sonho, um futebol, que a gente sonha, ofensivo, que vai ser campeão. Ou trocar só o treinador, ou trocar só o presidente. É uma série de fatores que mudaram no São Paulo. E não é à toa que o time vai disputar a decisão do Campeonato Paulista. Na live no Boteco do Boró, a gente fala mais sobre isso. Vamos analisar o jogo. O São Paulo fez no primeiro tempo, teve muita dificuldade contra o Mirasol no primeiro tempo. Porque eu acho o seguinte, sinceramente. O Mirasol tem mais time que o Rentistas. Eu acho que o Mirasol tem mais time que o Sporting Cristal. Eu acho que o Mirasol é um time bem organizado e deu muito trabalho para o São Paulo. Mesmo assim, com os alas apagados no primeiro tempo, eu fiz aqui uma relação de lances. Porque quando o jogo passa no Premier, tem muita gente que não assiste. Então eu fiz lance por lance aqui, os lances mais perigosos. Aos oito minutos, o Benítez fez um cruzamento. O Pablo raspou de cabeça com perigo. Aos onze, o chute de longe. O único chute do Mirasol no gol, durante todo o jogo que foi na direção do gol, o Volpe fez uma defesa, uma boa defesa. Aos quatorze, um chute perigoso. O Volpe fez um... Aos onze, o Volpe pegou, foi fácil. Aos quatorze, uma boa defesa do Volpe, espalmou. Aos vinte e um, o Reinaldo bateu rápido, lateral para o Benítez. Ele bateu com perigo. Aos vinte e nove, escanteio com o Benítez, com perigo terrível. Cobra fechada ali no primeiro pau. Subiu, todo mundo passou pelo Miranda. Quase gol. Aos trinta e dois, o Luizeiro bateu de esquerda. A bola foi para fora. E aos quarenta, o Pablo perdeu um gol de cabeça. E aos quarenta e quatro, no cruzamento do Sara. E aos quarenta e quatro, outra cobrança de escanteio do Benítez. O Muralha, graças a Deus, que não jogou o tanto que jogou na última partida contra o São Paulo, falhou. E o Arboleda cabeceu meio de orelha, de ombro. Um a zero, São Paulo. Um gol que deu muita tranquilidade para o time voltar para o segundo tempo com tranquilidade. Um primeiro tempo muito abaixo dos alas. O Pablo não conseguindo acertar uma jogada. O Pablo não é um jogador de pivô, né, gente? Não é um cara que vai fazer parede. Ele perdia. E para mim parece meio desatento. Às vezes ele não está ligado no jogo. Parece que ele toma um susto quando o zagueiro toma a bola dele. Só que aí no segundo tempo, aos três minutos, o lançamento do Arboleda. O Arboleda fez um gol, deu um gol, fez um gol e deu uma assistência hoje. Nota 10 para o Arboleda. Foi brilhante, foi ótimo na defesa. Já vou adiantar a nota do Arboleda. Lançou para o Pablo e sozinho foi dar uma cavadinha, pegou na Joanete. A sorte... Está vendo como as coisas estão mudando? Até a sorte está mudando. Se fosse qualquer outra época do ano, ele batia na cabeça do zagueiro e ia por cima. A bola bate no zagueiro, entra 2 a 0 São Paulo. O juiz deu gol para o Pablo. Até isso, ele tem sorte. Deu gol para o Pablo. Aos 11 minutos, de novo o Benítez descanteio, o Miranda desvia. A bola, acho que ia entrar, o Sara entra, faz o terceiro. 11 minutos, aí o São Paulo já com o jogo encaminhado. Aos 17, o Crespo começou a mudar o time para descansar. Colocou o Igor Gomes no lugar do Sara, o Luciano no lugar do Pablo. E aos 24, o Willian entrou no lugar do Luan. E Nestor no lugar do Lizier. Então foi fazendo as alterações. Aos 29 minutos, o Benítez, que eu acho que o Igor Vinítez tem que dar metade do salário dele para o Benítez, achou o Igor Vinítez que não tinha acertado nenhum cruzamento, não tinha feito nada no jogo inteiro, só tocado bola para trás, fez um cruzamento perfeito, o gol do Luciano. Aos 32, teve uma outra assistência do Benítez, só que ele estava impedido por centímetros. O Willian, o trator sem freio do Willian, fez o gol, mas o juiz marcou o impedimento. E aos 33, ele tirou o Benítez, que a torcida já estava preocupada, e colocou o Rojas. Eu acho que o São Paulo apaga um trauma, para mim, do maior vexame da história do São Paulo, com uma vitória com autoridade que dá confiança, pelo menos para mim como torcedor, estou muito confiante na disputa nesse título contra o Palmeiras, que para mim é o melhor Enem, com mais rico, a gente tem que tomar alguns cuidados com o Palmeiras, que tem três juízes quando eles jogam, o português, o Chorão, o Felipe Melo, e o próprio juiz, tem que tomar alguns cuidados, mas a gente fala durante a semana sobre esse adversário que atropelou o Corinthians hoje. Os jogadores do Palmeiras nem comemoraram quando teve a classificação, quando acabou o jogo, mas a gente vai conversar com calma sobre o nosso adversário, mas eu estou muito confiante e muito feliz com o futebol apresentado pelo São Paulo, com as mudanças que a gente é obrigado a reconhecer, com muita satisfação eu reconheço que chegou um treinador que teve autonomia para colocar o Daniel Oves de lateral, alguns reforços importantes com gente preparada lá dentro para trazer esses reforços, as cobranças, então não é à toa, não era sapo enterrado, cansei de falar aqui, não tem história de sapo enterrado, é trabalho, competência, vontade, seriedade, comprometimento, leva o time para uma final de campeonato, é isso que acontece, não é tão simples, não é um sapo enterrado, não é só trocar o treinador, é uma série de fatores, o São Paulo consegue fazer isso, por isso está na final do Campeonato Paulista e por isso está muito bem na Libertadores. Vamos dar as notas de cada um antes, eu vou colocar no primeiro comentário fixado aqui o link do moletom, muita gente pedindo, agradecendo o vídeo que eu gravei ontem, todo mundo vai chorar, não quero me emocionar hoje, quero só ficar alegre, o link para você se quiser comprar o moletom e ajudar o canal está no primeiro comentário fixado, obrigado a todo mundo que está comprando aí, obrigado ao Kleber, nosso parceiro da Keystilo, tá bom? Notas, vou tomar uma água antes de dar nota, peraí, comei até café no jogo hoje, vamos lá para as notas, o Volpi, foi uma bola no gol, duas, uma ele pegou fácil, uma defesa tranquila e a outra, uma defesa difícil, ele pegou, então é isso, goleiro de time grande, quando a bola vai no gol ele defende, garante o resultado, o Volpi nota 7, porque não teve grandes trabalhos, o time do Mirassol é um time bom, mas chegou muito pouco, graças à atuação da defesa, que para mim foi importantíssima, o Arboleda, 10, já dei 10 para ele, firme na defesa, ganhou praticamente todas as bolas, fez um gol, um desafogo ali, num momento difícil do jogo e deu uma assistência para o Pabllo, então nota 10 para o Arboleda, eu acho que o Arboleda, vê se você concorda comigo, será totalmente perdoado de ter vestido a camisa do Palmeiras, se for campeão em cima do Palmeiras, aí eu perdoo 100% o Arboleda, está 99%, só falta isso, só não, falta ser campeão em cima do próprio Palmeiras, aí eu perdoo o Arboleda completamente, o Miranda, eu vou falar o que do Miranda, gente, o Miranda é absurdo que ele joga, a tranquilidade que ele joga, a segurança que ele dá para os dois jogadores, vai ficar uma rotina dar 10 para o Miranda, eu só não vou dar 10 ou dar 9 porque o Miranda não fez gol, quase fez gol, então vai 9,75 a nota do Miranda, teve uma hora ali que a bola estava saindo na bandeira de escanteio ali, ele acuado, o Arboleda do lado dele ali desesperado, querendo a bola para dar um bicão para frente, o Miranda colocou o pezinho em cima da bola assim, fez assim, tocou no calcanhar do cara do Mirassol, foi para a lateral, o narrador falou assim, nossa, está nervoso o Miranda, é isso, é impressionante a qualidade, a frieza do cara, o cara nem transpira, sai com o uniforme limpo, nota 9,75 porque quase fez o gol, mas claro, 10 para o Miranda, né gente, estou brincando, o Léo foi discreto, diferente da partida contra a Ferroviária, não comprometeu, o que já ajuda muito, então nota 7 para o Léo, o Igor Cafu, até a hora do cruzamento, ele estava sendo, eu fiquei pensando, será que ele gastou tudo contra a Ferroviária? Ele estava sendo o Igor Bufarini, o Igor Bruno, o Igor Pires, ele estava sendo, errando tudo, dando bola para trás, aí o Benítez, achou uma bola para ele ali, ele cruzou bem, pronunciando mérito também no cruzamento, então vou dar uma nota 7 para o Igor Bufarini hoje, Luan, fez o dele discreto, marca muito bem, não apareceu muito, não é um cara que aparece muito, mas fez o papel dele muito bem, não comprometeu, marcou como sempre, nota 8, o Lisieiro, quero saber, que café que ele está tomando, que remédio que ele tomou, o moleque não se machuca mais, graças a Deus, corre vibrando, dando carrinho, marcando, chutando no gol, fez um ótimo primeiro tempo, não caiu no segundo, até ser substituído, gostei muito da atuação dele, nota 8, 8,5 para o Lisieiro, o Sara se movimentou bem no primeiro tempo, só que achei que ele estava meio longe do Pablo, mas se movimentou bem, fez mais um gol, vai ganhando confiança, eu acho que nessa fase final, o Sara confiante, é muito importante, 8,5 para ele, o Reinaldo, para mim foi o pior do time, você viu uma nota que ele deu de peladeiro, quem viu o jogo, uma bola na área, ele foi tirar e pegou na canela, de dentro da canela, a bola foi para trás, quase que ele entregou o taco, eu queria fazer uma pergunta para vocês, vocês acham que ele ficou decepcionado, de não ter sido convocado para a seleção, eu acho que me passou pela cabeça isso, será que ele não ficou triste, porque ele estava achando que ia ser convocado, e o futebol dele caiu, Reinaldo, se for isso, bola para frente filho, você pode ser campeão, entrar para a história, daqui dois jogos, você pode entrar para a história, nota 6 para o Reinaldo, Benítez, o cara mais bem marcado no futebol brasileiro, eu nunca vi, claro, os caras já viram, o quanto ele joga, tem 3, ele pega na bola, tem 3 em cima dele, mesmo assim, se desmarca, corre, dá carrinho, ajuda na defesa, sensacional, estava ganhando nota 8, aí deu o passe para o Igor Vinítez, nota 9, deu o passe para o Willian, nota 9,5, mas que não valeu o gol, sensacional o Benítez, um jogador importantíssimo, foi substituído, é aquilo que a gente conversou, 26 anos, está sendo feito um planejamento, para o Benítez não jogar todos os jogos, mas os jogos que ele jogou, ele está 100%, por isso que ele está rendendo tanto, parabéns a quem fez esse planejamento, porque ele tem um histórico de lesão, o meu amigo Pablo, o Pablo é aquele jogador, ele não é um jogador de pivô, de vai lá brigar com o zagueiro, ele é um cara finalizador, a bola vem para ele e ele finaliza, se bem que quando a bola foi, ele meteu a bola quase para trás, mas eu ia dar 8 para você, porque para quem faz o gol, ganha 8, mas o gol não foi seu, a bola bateu no zagueiro, se o bate não bate no zagueiro, é para a lateral a bola, então vou dar uma nota 7 para você, para os caras que entraram, acho que fizeram pouco, o Igor Gomes, pouco não, eles mantiveram ali o controle do jogo, William, Nestor, Rojas, só o Luciano que vai levar 8, porque fez o gol, é um importantíssimo, que a gente tem o Luciano recuperado, confiante, hoje o Vitor Bueno não ficou nem no banco, então provavelmente ele deve ser titular na Libertadores contra o Racing, vou contar as novidades para você, e o Crespo, vou falar o que do Crespo, o cara que chegou, com título de campeão sul-americano, que está fazendo uma campanha brilhante, o São Paulo dá para estar invicto no campeonato, se não fosse aquela juíza lá, que prejudicou o São Paulo contra o Novo Horizontino, o time tem outra postura, tem fome de bola, tem fome de título, 8 gols em 2 jogos, melhor campanha do campeonato, melhor ataque, então vou falar o que, dar nota 10 para o Crespo, agora tem uma decisão, chega na primeira temporada, um técnico estrangeiro, vai enfrentar um outro técnico estrangeiro, na final do campeonato paulista, gente, o Luiz Flávio do Oliveira, nota 8, não prejudicou não, o time dele foi eliminado, não, estou brincando, gente, encontro vocês hoje, 11h30, 20h para meia-noite, no Boteco do Barulho, me espera lá, a gente fala com calma, sobre essas mudanças, tudo o que aconteceu no São Paulo, graças a Deus, tudo o que aconteceu de bom no São Paulo, e vamos com tudo para a final, essa semana, vídeo todo dia, e live, e vamos que eu estou empolgadaço, e vamos para cima, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, te espero na live, não me abandono.